Eu sou o Rivaldo Santos, responsável técnico pelo DATO 2000, e estamos aqui para apresentar para vocês a receita do Pão Tigue, um pão que com certeza irá despertar o interesse de sua crie dela devido às suas características únicas e originais. Os ingredientes que nós iremos utilizar para a massa são farinha 100%, 2500 gramas, água 54%, 1350 ml, perneto biológico fresco 4%, 100 gramas, sal 2%, 50 gramas, açúcar 2%, 50 gramas, margarina uso geral 4%, 100 gramas, leite em pó 2%, 50 gramas, reforçador 1%, 25 gramas. Para a cobertura iremos utilizar 200 gramas de creme de arroz, 100 gramas de fécula de batata, 35 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de fermento biológico fresco, 100 ml de óleo de soja e 300 ml de água, reforçador, fermento biológico, e parte da água. Iremos colocar para meditar em primeiro a velocidade e adicionar a água aos poucos na terra. Após a massa pontualizada, iremos passar para a segunda velocidade e bater até o ponto de gel. Agora nós chegamos ao ponto da massa, que é o nosso ponto de gel. Aqui nós estamos com a massa em ponto de gel, o ponto que eu havia. Agora nós iremos dividir a massa em pesos de 400 gramas. Após a massa dividida, nós iremos cobrir a massa com plástico, e deixar ele descansar por 20 minutos. Agora nós iremos modelar o pão. Então, é um pão tipo filão, nós iremos colocar na assadeira, e deixar ele descansar por 20 minutos. Então, é um pão tipo filão, nós iremos fazer a massa com plástico. Então, é um pão tipo filão. Então, é um pão tipo filão, nós iremos fazer a massa com plástico, quando estivermos todos na assadeira iremos levar para a fermentação e deixar perninho agora nós iremos iniciar o processo para a cobertura colocando todos os ingredientes juntos primeiramente o bolo de arroz teclas de batata açúcar fermento biológico fresco óleo de soja e por último a água a sequência com a cobertura pronta iremos descansar por 10 minutos agora nós iremos aplicar a cobertura por toda a superfície do pão agora já com a cobertura nós iremos levar ao forno com a seguinte temperatura forno tipo turbo 160 graus forno tipo laço 180 graus por aproximadamente 25 minutos sem vapor aqui nós estamos com o produto final o pão tigre conforme tinha visto no início o pão com características únicas Gs Denver que fala que vai ativar a sua clientela a sua clientela a sua clientela o salitão o salitão o salitão Northeast o salitão o